E falando em concessões, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, divulgou que seis grupos se inscreveram para participar do leilão da BR-163, que vai acontecer na próxima terça-feira em São Paulo. A concessão consiste na exploração por 30 anos da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, conservação e ampliação da capacidade do trecho da rodovia que passa pelo Mato Grosso do Sul, com extensão de 847 quilômetros.